Các bạn đang xem video tại kênh Ampo Lirói? Chúc các bạn có những giờ phúc học tập thoại mai và hiệu quả? Claro que sonhaste, bébé. Tchau, até amanhã. Que se lixe o jantar. Não acredito nisto. Oh, meu Deus. Ai. Porra. Fica tanto por dizer. Quando vou embora. As amarras são. Feitas de betão. Vou ficar nesta paragem, sim. Guarda a próxima viagem para mim. Que há amor se houver vontade. Matamos saudade. O tabaco mata. Nunca ouviste dizer. Se aquilo que tu conduzes, não me matar primeiro. Dá-me lá um cigarro. A sério? Desde quando tens um isqueiro de finório? E desde quando é que fumas? Fumei durante 30 anos, meu rapaz. O que fazes acordado às 3 da manhã? Eu não durmo desde 1972. Mas tu és muito jovem para ter insónias. Talvez o que conduzes à noite não me deixe dormir. Já pensaste nisso? Olha, o teu filho chamou-lhe vintage. Vintage? Vintage? É isso? Como não durmo, dou passeios pela quinta. Sabias que do outro lado há morcegos? Na gruta do Drácula? Andaste a comer a esta hora? Digamos que destruí um bolo de casamento. E ao menos era bom. Tinha demasiado açúcar. O meu médico sempre me disse. O açúcar, o álcool e o tabaco. Dão cabo de adesão a um gajo. Acho que não vou precisar dela nos próximos tempos. Queres Viagra? Não é isso que está difícil. Então o que é? É o resto. As outras coisas todas. Podemos começar. Porquê que os veganos sabem melhor? Ah, isto é a qualidade do semen, amor. A qualidade do quê? O esperma. É mais saboroso. Porque os veganos comem mais vegetais e mais frutas. É o que dizem. Então, como se conheceram? Estamos no live. Sorri, amor. Olá, meus fofos, como estão? Estamos aqui, na nossa última entrevista como noivos. O sítio não posso revelar, porque é super secreto. É um momento muito especial nas nossas vidas. Ela é assim mesmo. Entusiasmado com facilidade. E o balde, não. Quando estou em campo. E fora de campo. Gosto de ter uma vida mais discreta. Bom, jogar no Sport Club Lisboa, se calhar, não ajuda. E a Cássia apresentar o programa mais visto da tarde, também não. Por isso, é que não dou entrevistas. Só quando o meu agente autoriza. Como esta. Um bolo super especial, feito pelo Chef Loco. Com pérolas de açúcar das Fiji. Não é amor. Mais tarde, se estiverem atentos. Então, mas como é que se conheceram? Assim, nas redes sociais. Meus fofos, até logo. Tens de dizer isso assim, nas redes sociais. Até parecemos aqueles tarados do Tinder. Mas foi no Instagram. Qual é a diferença? Podemos começar outra vez. Claro. Claro que sim. Ótimo. Agora tentamos outra abordagem. Por exemplo, Balde, onde se vê daqui a 10 anos. Capitão do clube. Filhos. Ainda apaixonado. Sinceramente, não sei. O futebol é tão incerto. Talvez nem esteja no Sport Club Lisboa para o ano que vem. Como assim, não sabes? Nunca se sabe como vai ser o amanhã. Pode desligar a câmara, por favor. Claro. Balde, nós temos de falar. Temos de falar. É a pior frase de sempre. Dias de paixão. Bom dia. Não, minha senhora, não é um site de acompanhantes. É uma empresa de casamentos. O quê? Estou aqui numa situação. O que é que se passa? O telefone não para de tocar. Já ligaram da RTP a SORS a querer saber a nossa morada. Eu depois ligo. Eu depois ligo a combinar. Obrigada. Quem era? Ninguém. O que se passa? Era o Vasco, não era. Esse Vasco é um rapaz muito belo. Ainda por cima é rico. Eu fazia-o. Esse filho da mãe sempre quis ficar contigo. Vanessa. Vanessa. O quê? Isso perguntou-te eu. Pensei que o casamento dessa famosa fosse segredo de Estado. Sabes alguma coisa acerca disto? É um bolo. Que estava caído no chão da cozinha esta manhã. Um bolo que quis fugir. Não te faças de parvo. Não vou conseguir arranjar este bolo como deve ser. Ainda por cima, já não tenho pérolas de açúcar das Ilhas Maurícias. Das Ilhas Fiji, mãe. Das Ilhas Fiji. Quando a princesa Diana se casou, usámos lascas de coco das Filipinas. Vanessa, precisamos de falar. Sobre o quê? Tu sabes muito bem. Não temos tempo para isto. Temos milhares de coisas para fazer. Não tens tempo para falar sobre nós. Temos de falar. Eu já não consigo dormir no sofá. Eu não durmo. Ninguém atende o telefone. Dias de paixão. Revista Fama. Por causa do casamento de quem? Desculpe, senhora, mas isto é um site de acompanhantes. Obrigado. O que é para pensar? Tens a certeza que te queres parar. Queres mesmo falar sobre isso? Achas que não vão perceber? A única coisa que me interessa é salvar o negócio. Vais salvar o negócio transformando a quinta num bordel. Para paparazzi de revistas, cordarosa. Não sei como isso aconteceu, foi um acidente. Aconteceu porque os famosos arrastam os párias atrás de si. Como os cães arrastam as pulgas. Ouve com atenção. Este casamento foi um favor que a Marta me fez. Acácia é assim que ela se chama. Acácia é paciente dela. E é uma das pessoas mais famosas deste país. Isto foi uma cunha, entendes? Se isto correr bem, vais ter os famosos todos a quererem casar-se aqui. E sabes o que isso significa? Dinheiro. Sabias que há mais de três anos que ninguém escolhia o menu A? O que é o menu A? É o catrigo dos ricos. Custa três vezes mais do que os outros. E quando tiveres a quinta infestada. De fotógrafos, menúcia e aderente cabo dos canteiros. O fotógrafo oficial és tu. Eu não sou fotógrafo de idiotas. Por falar em idiotas. Os teus pais aumentaram a renda, não foi? Como temos de apagar? É o Vasco outra vez, não é? Tu fazias o cabrão. O que? Nós temos de falar da nossa situação. Aqui é o nosso espaço exterior. Chegamos ao espaço exterior. Não consigo, estou emocionada. Já estou a imaginar aqui as mesas. Isto é lindo. Lindo de morrer. A piscina é maravilhosa. É um jardim maravilhoso. E ajuda a organização. É um lugar maravilhoso. Estamos a uma hora de Lisboa. A menos de uma hora de Lisboa. Aqui é o meu avô. Costuma ajudar com as coisas da quinta. Nós. O vovô. Olá, vovô. Joga no Sport Club Lisboa. Jogo. É adepto. Toma conta da quinta. Não. Odeio. Sou do Belenenses. Beijinhos. Vamos continuar. De que é que estão a falar? Nada. Estava só a mostrar. Podemos pôr as mesas ao vosso dispor, se quiserem montar ali o altar. Temos várias opções de grinaldas. Aqui há a volta. As mesas. Sim. Também vai depender do número de convidados. Claro que sim. Posso explicar como se chega melhor aqui à quinta. Tem onde apontar. Como é que isto foi acontecer? Sei lá, aparentemente a mulher fez uma live com a localização GPS ligada. E toda a gente soube onde é que estava. É normal. O que se passa? O que se passa com o quê? Contigo. Não se passa nada. Porquê passas alguma coisa contigo? Já acabaste a tese. Já estás a desviar atenções, pai. O que é que queres saber? Se vais continuar a dormir no escritório. Já são treze noites seguidas e nunca foram tantas. Em dois mil e dezoito foram quatro, em dois mil e dezenove foram seis, este ano já vão em treze. Já é um recorde, não achas? Deve ser por isso que me doem as costas. E é só por causa das costas. Marco, qual era aquela estatística dos divórcios? 50 em 100. 70 em 100. Nós devíamos era mudar de negócio e fazíamos uma empresa de divórcios. Tipo, imagina, divórcios de Santo António. Mas olha a outra estatística que diz que 85% dos divorciados se sente muito melhor depois da separação. Preciso de ver a propriedade, por favor. Armando. Preciso de ver. A propriedade. Entendido, meu general. Bom dia. Sou a Rita. Bom dia. Prazer, Rita. Chega sempre a um casamento. Com essa vontade insaciável de conhecer os meandros da boda. Os meandros da boda. Suama Faculdade de Letras. Sociologia. Aliás, Psicologia e depois Sociologia. E um ano em Antropologia. Antropologia, Psicologia, Sociologia. Nesse caso, vou chamar-te Gia. Se não te importas. O meu general é amigo do noivo. O general é segurança do noivo. Os amigos são aqueles rapazes ali. Muito bem. Os amigos parecem o segurança e o segurança parece o amigo. Vamos então. Sim, o André apareceu para trabalhar. Só espero que ele não tenha fumado muitas. Meteram um tipo a cada canto da casa para controlar as entradas e saídas. Manter os paparazzi fora. É normal. Mas primeiro veio um segurança ver a casa. É o preço da fama. Já se sabe, não é? Tem de ir. O casamento está a começar. Também vou ter saudades. Até logo. André, viste o meu pai? Não. Apresentote. Como disse que se chamava? Fábio Neves. Muito gosto. André, toda a gente conhece o Fábio Neves. Então. Meu, tu és o tipo dos anúncios. Não, é o agente de jogadores. Dos anúncios dos comprimidos para ter força na verga. Finalmente alguém me reconhece por causa dos anúncios. Sabem porquê que o Ronaldo consegue saltar tão alto? Força na verga, meninos. Força na verga. Chamás Virilix. Isto é uma coisa 100% natural. Tomas isto e ficas pronto para tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. É melhor não ficares com isto. Estou? Eles já chegaram ou não? Quem? Os noivos. A Rita disse 5 minutos. Meu. Não me chames. Meu. Meu, desculpa. Marco. Sou a Wanda. Da banda. A Wanda da banda. Ah. Sim, Wanda. Estás bem. No último casamento, combinámos beber um copo a seguir ao casamento seguinte. Que é este casamento? Lembraste ou não? Sim, acho que me lembro. Mas estou a trabalhar e ocupadíssimo. Se quiseres, fala com a Rita. Ela está disponível e ajuda-te. Pode ser. Com licença, desculpa. Pai. Tens dois minutos. Os noivos estão a chegar. Sim. Vá, anda lá. E com esta são 14. O que? 14 noites a dormir de seguida no sofá. Despachate. Bem-vindos ao casamento de Cássia e Baldé. Os noivos estão a chegar. Venham. Onde é que anda o teu pai? Deve estar a caminho das 15. O que? Viva os noivos. Juntemos-se aí para uma fotografia. Vá, só um beijo. Vá, só um. Boa. E vou ver o que aconteceu. Até já. Viva os noivos. A princesa Diana. Nem imaginas. Eu e o Joaquim ficámos no palácio de Buckingham. Nos aposentos de baixo. De baixo das escadas. Sim, para protegermos as pratas da família real. Ah, feito. Então. Vanessa. Não te atrevas. Este quarto também é meu. Sai. Eu sei que fiz merda. Desculpa. Não foi só hoje que fizeste merda. Não ando a conseguir dormir. Ando exausto. O que é que queres? Cheiras a álcool. Vou continuar a insistir até falares comigo. Daniel, já olhaste bem lá para fora. O casamento está prestes a começar e estão todos a tirar fotos menos tu. Ótimo. Quer dizer que não precisam de mim para nada. Faz o teu trabalho. Fala comigo. Corre o fecho. O que é que eu fiz? Eu, eu, eu isto não é sobre ti. Não é tudo sobre ti. Isto é sobre a forma como eu me sinto. A única coisa que peço é que respeites isso e faças o teu trabalho hoje. Se não, para o mês que vem, não temos nem quinta nem negócio. Nem família. Gosto do teu quarto. Cheira a pastilha elástica como o das adolescentes. O que aconteceu, Cássia? O que acontece às pessoas que se conhecem, mas não se conhecem, fofa? Não percebi. Então, eu via o Balder na televisão a dar chutes numa bola. E ele vieme a mim, a fazer entrevistas. Eu não percebo nada de futebol e ele não percebe nada. De nada. Isso não é conhecer bem as pessoas. Tu és mesmo enguénua, não és, fofa? Por que achas que as celebridades casam com outras celebridades? Por que é esta espécie de pacto silencioso? As pessoas conhecessem sem se conhecerem. É assim no mundo onde eu vivo. Mas agora está com dúvidas. Eu e o Balder discutimos a noite toda. Posso perguntar porquê? Podes. Porque o filho da mãe do agente dele quer vendê-lo para um clube na Arábia Saudita. Pois, isso é bem longe. Pois, é. Estás a ver-me na Arábia, toda vestida de preto, com os olhos de fora. Não. Pois. Eu também não. E é o Fábio isto, o Fábio aquilo, o Fábio. Os jogadores de futebol são criancinhas nas mãos dos agentes. Se quisesse casar-me com o Fábio, casava-me com o Fábio, não com o Balder. Mas parece que vou ter de casar com os dois. Ainda vai a tempo de dizer que não. É sempre uma opção. Isso era o escândalo do ano. Mas não há paparazzi nem jornalistas na quinta. Já viste a quantidade de gente que está lá fora. Hoje em dia, todos nós somos os paparazzi e os jornalistas. Vou dar-te um exemplo. Sorri, linda. Já estás na primeira página. Ainda por cima, o semen do Balder não é nada vegan. Pó no pé, céu azul. Não troca o pôr do sol. Na pele, somos um. O meu creme é o teu sal. Vem cá ver. Derreter. Já pensaste naquilo de que falámos ou ainda não? Fábio. Sabes que és como um pai para mim para já. Não me vais dar a conversa do mas, pois não. Sabes quem me deu a conversa do mas? Dani, 96. O gás podia ter sido um craque mundial. És como um pai para mim, mas... Tu é que sabes, mas... É pá, sabes quantos já estragaram uma carreira por causa de mas. Mas a Cássia não quer sair de Portugal. E? E o quê? Quem é que usa as calças? Ou melhor, os calções. Tens que... Está na hora. Tens de pola na ordem. Não há outras opções. Tens noção de quantos gajos tiveram para dar o salto. E acabaram por dar o salto para a casa da mamã. Já disse que não, porra. Eu vou receber o contrato no telemóvel daqui a instantes. Só tens de assinar. Agora vai lá. Vai lá casar. Mas, olha, nunca te esqueças de quem é que manda aqui és tu. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Amandote todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. As alianças, por favor. Baldé, olha para mim. Baldé, meta porra da aliança. O que é que se passa? Baldé, mete. Acho que estamos a casar duas pessoas que não se querem casar. Mete a porra da aliança. Cássia, vou assinar o contrato. Tu assinas a merda que tu quiseres. Mete a aliança. Só precisamos de estar casados seis meses. Até que se esqueçam disso. Mete a aliança. Mete a aliança, se faz favor. Agora? Declaroves marido e mulher. Estás tão lixado. Lixado é pouco. Nem uma. Não conseguiste tirar nem uma. O que é que se passa? Tia, nem vais imaginar. André, estou farta de dizer, não sou tua tia. Tia, desculpa, mas é que o tio não conseguiu tirar nem uma fotografia. Só podes estar a gozar comigo. Ao trocar os cartões, devo ter-me enganado e voltei a meter o mesmo. Foi porque estavas de ressaca. Não vais atender. E agora, como vamos resolver este problema? Dizes tu aos noivos que não há fotos do casamento. Mas há fotos, toda a gente fotos oficiais, Daniel. Não vou seguir na omissão. Para agradar. Vivo ao contrário. Do tempo em mim. Desde quando sou responsável. Sei que atiraste o bolo ao chão. Devias estar bêbado. Não, enganaste. Ainda não estava bêbado. Quem é que te está sempre a ligar? Queres mesmo saber? Quem é o Dr. João Sequeira? É o meu advogado. Nunca ouvi falar. Nunca precisei de advogado. Porque precisas de um. Para o divórcio. Para quê? Para o divórcio. Mas eu não quero divorciar-me, não quero separar-me, não quero. Não quero desistir disto, desistir de nós, desistir de ti. Isso não está nas tuas mãos, Daniel. Já disse que não autorizo. A sua identificação. Baldé, não te metas. Não tira nem mais uma fotografia. Não tira mais nenhuma fotografia. Não tira mais nenhuma fotografia. Vamos a andar. Para a rua. Apaga as fotografias. Ai. Baldé, largame. O que aconteceu? Um paparazzi infiltrado. Como descobriram? Perceberam que ninguém o conhecia. Já enviou uma série de fotos para as revistas todas. Que pena, lá se vai o casamento, nada secreto. As bodas aqui são todas assim, Gia, cheias de animação. Sempre, meu general, sempre. Cucu? Olha quem é ele. Vanda, eu tenho de voltar para desmontar o circo. Tens de voltar para o circo. Sabes que este é o meu sítio favorito da tua quinta. Às vezes, até guardamos aqui os instrumentos. Uma vez, Marco, eu apanhei uma tão grande, tão grande, Marco. Que olha, dormi aqui mesmo. Vês? Em cima desta palha. Olha a Vandinha a dormir em cima da palha, Marco. Ok, não sabia. Não. Tens medo de mim, Marco. Tens? Vanda, eu nem sequer te conheço, como é que... Não. Vou ter. Eu tenho de voltar para ajudar, se não levares a mal. Nada. Hoje foi um dia e peras. Nunca percebi essa expressão. O que são as peras? Bom no meu tempo, havia a fruta. Depois, havia as peras que apareciam de vez em quando. Boas, somarentas. Amarelas como o sol. E... E também as mais caras. E as mais raras. Então, como vão essas insónias? São duas da manhã e é como se fossem nove. É? Continua difícil. Tudo muito confuso. As partes todas separadas. Eu quero juntá-las, mas não consigo. E acredita que tento muito. Sou teimoso. Mas não chega. A outra pessoa também tem de querer, não é? Não podemos obrigar ninguém. Não se pode obrigar o quê, avô? Estávamos a falar de peras. Daquelas boas, suculentas, somarentas, mesmo maduras. A gente até sonha com elas. Queremos que elas venham ter connosco. Mas não podemos obrigá-las. Também não consegues dormir, filho? Não. Bom. Aonde é que vais? Vou ver dos morcegos. Está na hora deles. Essa carripana leva dois. Até leva três. Queres vir? Não, avô, deixe estar. Pronto, embora. Compreendo, Cássia. Sim, mas houve um problema com o cartão da máquina. Na altura não me preocupei porque pensei que já não queria as fotos do casamento. Claro. Claro, sim. Eu vou ver o que consigo fazer. Bom dia. Bom dia, obrigada. Daniel, Cássia, afinal, quer as F.O. Fica tanto por dizer. Quando vou embora. As amarras são Feitas de betão. Vou ficar nesta paragem, sim. Guarda a próxima viagem para mim. Que há amor se houver vontade. Matamos soldados. Tchau. 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 Tchau.